Eu sempre te amarei, te apoiarei, eu canto no Palmeiras! Primeira para o Barcos, vai fazer um gol! Gol do Palmeiras, Barcos! Dois minutos de jogo aqui no Rei Pelé! Daniel Carvalho, Barcos e o Palmeiras faz 1x0 no Coruripe! Apita o árbitro, a bola rola, você curte a Copa do Brasil na sua primeira fase, definição de vaga! Tem que ficar empurrando o jogador na barreira! Aí a chance do Palmeiras na bola parada, Marcos Assunção, sai a cobertura! Gol do Palmeiras! Olha a tentativa do Palmeiras tentando chegar ali pelo lado direito, Ricardo Bueno, boa bola! Assunção na direita, lá vem o cruzamento, olha o Marcos de cabeça! Gol do Palmeiras! Chega para fazer o corte, o Marcos Araújo, Assunção, Vinícius, bom toque para o Carmona, boa bola para o Ricardo Bueno, melhor ainda para o Juninho, dentro da grande área, pode até bater, vem o cruzamento! Gol do Palmeiras! Juninho! Boa chegada do João Paulo, botou na frente, fugiu da falta, olha o cruzamento para o ar, o desvio, tira a zaga! Olha a sobra, Matheus! Gol do Horizonte! O que favorece o Palmeiras, não teve nenhum horizonte, a bola desviada! Gol do Palmeiras! Leandro Amaro! De segundo tempo, um a um, lá vem o Assunção, bola fechada, o desvio! Gol do Palmeiras! Leandro Amaro, em noite de artilheiro! Tentou o passe por dentro, o Ricardo Bueno ajeitou, o Maicon de frente, a batida! Gol do Palmeiras! Marcos Assunção completa hoje 120 jogos com a camisa do Palmeiras! Gol! É do Palmeiras! Lá vem Elias, pela direita, bonita jogada do cruzamento, para o Wendel! Defendeu, olha o gol! Gol! É do Paraná! É do Paraná! Henrique, batendo o pênalti! Henrique, batendo o pênalti! A torcida do Paraná, bota a pressão! Partiu Henrique, bateu o pênalti! Gol! É do Palmeiras! Henrique, batendo bem, batendo no alto! Henrique, festa da torcida do Palmeiras aqui em Curitiba! Henrique coloca o palmeiro! Assunção levantou, bola perigosíssima! Gol! É do Palmeiras, Mazinho! Mazinho tá ali enfiado entre os zagueiros, a bola é pra ele! Mazinho domina, arruma, pé esquerdo! Gol! É do Palmeiras na Copa do Brasil! Mazinho de novo, hein? Boa bola pro Mazinho! Arrumou o papel cruzado! Gol! Vá, Valdívia! Esse é o Douglas! Olha só! Ele entrou agora e já acelerou! Vai bater pro gol! Saiu o goleiro! Gol! 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 Com leite! Acabou de entrar no jogo, hein? Tá valendo! Ligo era! Muita força! Subiu o Redan! Gol! Gol! É do Atlético Bruno Mineiro! Escapou de quem marcava na frente pro Barcos, briga com o zagueiro, bateu! Gol! Hernan Barcos para o Palmeiras em Curitiba! Olha que bola pro Guerrão! Olha como chega bem o Atlético a sobra! Gol! Do Atlético! Edgar Júnior bateu prensado ali com o Cicinho, né? Fechou pro Maicon Leite! Pé esquerdo, bateu! Gol! Um lindo gol do Maicon Leite para o Palmeiras na Vila Capanema! Cicinho, João Vitor, Maicon Leite! Escapou bonito, tocou pra trás, Valdívia rolou! Gol! É do Palmeiras, Luan! 23 minutos do segundo tempo! Jogada do Maicon Leite! Dessa vez não é o Marcos Assunção, Maicon Leite bateu, desvio! Gol! Henrique para o Palmeiras! 37 minutos do segundo tempo em Barueri! Na batida... Acertando ali os dois cronômetros, o paranaense Weber Roberto Lopes! Ele apita fortemente e começa o jogo, hein? Cicinho tem o Mazinho ali pelo meio! Enfiou pro Mazinho, bateu pro gol! Gol! É do Palmeiras no Olímpico! Cada boa! Juninho vai levantar, levantou, toque de cabeça, passou pelo goleiro! Gol! É do Palmeiras no Olímpico! 45! Barcos tava lá! E ele foi pra galera ali, ó! Ele foi pra galera ali, ó! Gol! É do Grêmio em Barueri! Fernando pegou o rebote do goleiro! Levantamento do Edilson, a bola quica na frente do goleiro! Já tem jogo na esquerda, ele prefere agora tocar! Tocou pro Juninho, chegou, tocou pra trás, Valdívia! Gol! Do Palmeiras, Valdívia! Vinte e sete minutos, ele entrou agora no segundo tempo! Fez a jogada! Tocou no Juninho, Juninho pro Valdívia! E essa comemoração aí, hein? O Palmeiras empata a partida! Dá uma olhada aí, ó! Trouxe a marcação pra dentro, tocou lá pro Juninho! Juninho, o Juninho devolveu e ele colocou no canto! E o Palmeiras empata o jogo e fica mais perto da decisão da Copa do Brasil! Agora sim tá tudo certo! Wilton Pereira Sampaio apita, a bola rola! Está em jogo! O título da Copa do Brasil! Tenta responder rápido no contra-ataque Everton Ribeiro! Vai escapando lá pelo lado esquerdo o Júnior Urso! Posição legal, foi pra dentro da área! Vem o Bruno, ele bateu! Bruno! Defesaça do goleiro do Palmeiras, evitando o primeiro gol do Curitiba! Aí a bola lançada de novo lá pro lado esquerdo da tentativa com o Gil! Falhou o zagueiro! Gil vai pra lateral da grande área! Cruzamento muito forte! Ele assobra aqui a fina! Põe pra fora! No bate pronto, a bola tocou na grama! Ele pegou muito embaixo! Você vai rever! Passou ali o Marcio Araújo, pediu falta! O juizão não marcou nada! Aí vem o cruzamento! Olha o Rafinha! No quicar da bola, ele acabou pegando muito embaixo! Duas grandes chances teve o Curitiba! Vem a cobrança do Marcos Assunção! Bola fechada na área! Ele desvia! A bola vai passando e o juiz dá pênalti! Pênalti para o Palmeiras! Agora sim vai ser exibido! De frente, de frente! Cartão amarelo pro Júnior! Ganha mais um ingrediente! Lá vem o Valdívia! Pé direito na bola! Batida! Gol! Do Palmeiras! Valdívia! El Bigodon! Cobrando o pênalti com categoria! Imitando o Pirata! Homenageando o Pirata! Botou a mão no olho ali! Homenageia o Pirata ao Valdívia! A bola foi de mansinho pro canto direito! Você tá vendo o goleiro Vanderlei pra esquerda! A bola no pé da trave! Autorizada a cobrança! Lá vem o Assunção! Pé direito! Sai abatido! Desvio! 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 Do Palmeiras! Tiago Heleno Zagueiro Festa mais uma vez da torcida do Palmeiras E com direito a dancinha O zagueiro Tiago Heleno Enlouquece a Arena Barueri Veja a cobrança do Marcos Assunção Tiago Heleno, a bola desvia primeiro no Lincoln E aí o Tiago Heleno esperto Toca a bola pra dentro do gol Na marca de 20 minutos o Palmeiras amplia em Barueri De novo nessa bola parada sempre mortal E com uma boa dose de sorte A bola pega nas costas do Lincoln que estava na barreira e saltou E foi muito esperto o Tiago Heleno Jogiu pro relógio, apita, fim de jogo na Arena Barueri O Palmeiras vence o Coletiva por 2 a 0 O Palmeiras abre uma boa vantagem para o jogo de volta na próxima quarta-feira em Curitiba Bola em jogo Começa a decisão da Copa do Brasil 2012 Além de partir pra cima da marcação adversária, o Rafinha também é o homem das bolas paradas do Curitiba Joga essa lá pra dentro da área, ela vai direto pro Bruno Difícil de pegar, marcado pelo Pereira, ele deu um soco, a bola fica viva dentro da área Tirou o Henrique, o Curitiba tenta pressão, o Palmeiras volta Masinho vem pra tirar o perigo Juninho chegou na bola, tocou na esquerda Masinho no meio, Daniel Carvalho O Palmeiras tenta o primeiro ataque, Daniel caiu Não houve a falta, ele conseguiu fazer o passe pro Masinho Cruzamento pra área Jonas não deixou, voltou no Masinho Outro cruzamento, agora foi a vez do Pereira tirar Ainda tem Palmeiras, Daniel Carvalho Cruzamento, não chegou de novo do Betinho Juninho parou, não bateu Tocou no meio Vanderlei Masinho ajeitou O capricho Pra deixar a bola Mais seca Ele tem possibilidade tanto do cruzamento quanto do tiro direto Foi lá pra dentro da área Olha, não houve impedimento, não foi marcado impedimento E a linha de entrada na grande era do Curitiba Com distância suficiente pro Assunção Bateu direto pro gol E com que perigo O Vanderlei tava bem na hora Toda a sua eficiência nesse tipo de jogada E é o Filipão que tem um esquema que favorece aí, Daniel Vem embora de novo o time do Curitiba Olha aí, o Everton protegeu o rolo bem atrás Que chute do Rafinha Que perigo pro gol do Bruno Ayrton vai pra cobrança Ayrton vai pra cobrança Não toma muita distância Tem também a chance do cruzamento Resolveu bater direto Pro gol Ayrton do Curitiba O jogador tá reclamando o Gaciba Eu também não enxerguei falta não Também não consegui enxergar falta Ele fez um sinal Que o jogador teria puxado O atacante do Palmeiras Eu realmente não vi esse puxão Bateu o Assunção Gol Do Palmeiras Marcos Assunção tem um desvio E vai pro gol A torcida do Palmeiras comemora o desvio É do Betinho Ele subiu com a marcação Mas foi Betinho Que desviou pro fundo do gol Seleção de 2002 Dez anos do Penta Vem o Curitiba O chute pro gol Bruno Encheu o pé O Anderson Aquino O que ele demonstrou hoje na partida Até agora Foi segurança Sabendo o que tava fazendo Mesmo depois que tolou o gol Do Curitiba Continuou seguro Sabendo o que queria Segurança Maturidade Controle emocional E o Assunção Mais uma vez decidido O Palmeiras prende bola Mete o grito de campeão Apita o árbitro Fim do jogo O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2012 Mais um título Para a galeria do Palmeiras O segundo da Copa do Brasil Para entrar na lista Dos 22 paulistas Dos 8 nacionais Da Libertadores Da Copa dos Campeões De toda a lista de títulos Da Sociedade Esportiva Palmeiras Neste 2012 Neste 2012 O grito é de campeão Da Copa do Brasil Os jogadores começam a chegar agora ao palco Recebendo as suas medalhas O torcedor do Palmeiras Ele tá A gente mostrou várias vezes Para quem ainda não conseguiu localizar O campo que o Palmeiras Que o Curitiba atacou no segundo tempo O torcedor do Palmeiras Tá ali na curva Atrás Do escanteio Exatamente nessa posição E agora é a torcida que tá A única torcida que tá no estádio O palco montado Claro No meio do campo A torcida tá vindo Meio de lado Mas nessa altura O ângulo que vê Não é importante O importante é ver isso aí O elenco do Palmeiras O Luan pulando Numa perna só Porque a direita tá doendo O elenco do Palmeiras Comemorando A conquista da Copa do Brasil De 2012 Se reencontrando Com a grande conquista Provocando o grito do torcedor A festa do torcedor Pela conquista da Copa do Brasil Este torneio Que é bacana É legal É um torneio que agita mesmo Pelas partidas decisivas Todas elas Exige do time Um jeito diferente Um espírito diferente Ou exige Basicamente que Tenha o poder de decisão A cada fase Agora tá aí ó O elenco do Palmeiras Com medalha no peito Comemorando O título da Copa do Brasil E a vaga garantida Pra Libertadores De 2013 No clima da festa Daqui a pouco As emoções de Gabriela Depois o Jornal da Globo Que vai falar mais Da conquista do Palmeiras Aqui embaixo no vídeo O presidente do Palmeiras O Arnaldo Tironi O Assunção O grande líder do time Recebendo todos os abraços Você já viu ali o Michael Leite Aí o Filipão Aqui na esquerda Quarto título do Filipão Na Copa do Brasil E não largou o Murtosa Leva o Murtosa junto Que naquela sequência Dos três títulos do Palmeiras Lá em 98, 99 e 2000 Quando o Filipão É carregado agora Pelos seus comandados Ele foi campeão Na Copa do Brasil E da Libertadores em 99 Com o Murtosa Na comissão técnica E em 2000 o Murtosa O Filipão foi embora O Murtoso Foi o técnico Na Copa dos Campeões Em pleno palco O grito de campeão Do Palmeiras E Filipão Nos braços Da equipe Marcos Está ali à esquerda Que passou por uma Situação cruel Do destino A necessidade De uma cirurgia Em decorrência De apendicite Quatro gols Do campeonato Maicon Leite Mazinho Valdívia Fizeram três cada um Leandro Amaro O Marcos Assunção Fez dois E o que deu de passe O Henrique Fez mais dois Juninho Luan Tiago Heleno Que hoje entrou Para este time De artilheiros O Betinho Com o gol Que deu o título Ao Palmeiras Taça É recebida O Capitão Assunção Levanta A Copa do Brasil 2012 A conquista A conquista da Copa do Brasil 2012 2012 Raça, vim atacante de raça